Salve, rapaziada, pra pra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro. Hoje, um vídeo sobre o Mobipad. Vale a pena comprar esse baguizinho aí pra não jogar meu free, faz pra pra. Então, ó, eu vou dizer pra vocês nesse vídeo aqui, tudo, tudo, tudo detalhadinho, porque, mano, muita gente tem vontade de comprar, faz perguntas pra mim lá no Insta. Vou deixar meu Insta aqui, ó, é arroba Fernando Frajola, mas também eu tenho o meu de game, arroba Frajola Underline On, vai lá, segue lá, você aí que tá sentadinho nesse sofá, barrigudão. Então, deixa o likezão. Você que é o de paraquedas, deixa aquele like também e se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, tá ligado? Ó, deixa o like, rapaziada, é muito importante. Você vai perder um segundo da sua vida pra deixar esse like agora, eu vou ficar muito feliz. Vai, eu vou esperar, deixa o like. Eu acredito, eu acredito que você vai deixar. Deixa, ó, bora lá. Brincadeiras à parte isso aqui, tá? Mas eu quero conversar sério com vocês. Muita gente me pergunta, Frafra, esse bagulho aí, dá banho, mano? Dá banho? Eu vou tomar banho se eu usar esse bagulhozão aí? Pelo amor de Deus, eu não posso tomar banho. Minha conta é level 200, véi. E, pô, demorou muito. Rapaziada, não dá banho. Então, o primeiro motivo pra você comprar, não dá banho. É como se fosse um ativo normal. Porém, você vai ter que conectar ele para o aplicativo da Flight. O mais importante é o aplicativo da Flight, porque eles conseguem mexer na tela do celular, mexer no celular. Então, ele não altera nada do jogo. E quando você não altera nada do jogo, não tem motivo do jogo te dar ban. Você entendeu? Então, você não vai tomar ban usando o Mobiped, tá? Esse é um motivo muito bom. E muita gente também não sabe, né, rapaziada? E bora lá para as vantagens que ele traz e tal, porque ele ajuda bastante. Antes de mais nada, essa partida já é dessa nova temporada, tá? A gente tá porque eu tava na minha conta secundária, que eu fico brincando de jogar, né? Mas isso não é motivo de nada. Deixa eu dar um capim nesse cara aqui e vem cá. Não, pô, não vai correr não. Vai correr não. Vai correr não, filho. Vem cá. Vem cá. Comecei bem, dando aquela peitola. Aí, peito também mata, né? Tá pensando o quê, meu parceiro? Então, ó, bora lá. O segundo motivo, rapaziada. Você já sabe que não dá ban, né? O primeiro motivo. O segundo motivo. Melhora a sua movimentação. Mas, Frafra, vem cá. Como que ele vai melhorar a minha movimentação? Eu vou esbagaçar. Cara, é uma coisa que melhora a sua movimentação, porque você pode usar os botões. Por exemplo, ali em cima tem o LB, tem o LT. Tem dois botões A e B embaixo do analógico. Aí você pode colocar algumas coisas que você tem dificuldade, às vezes, de apertar. Por exemplo, eu uso pular, tá ligado? Pular na esquerda. Ele nunca falha, nunca erra. O porquê? É um botãozinho, né, mano? Apertou e ele é muito da hora. O cliquezinho. Deixa eu dar um rachado nesse cara aqui. Ah, vai dar mal. Deixa eu dar um tapinho aqui pra ficar esperto. Esperto. Espertinho. Salva aí, meu parceiro. Então, melhora muito a sua movimentação, porque você pode fazer várias paradas, mano. Várias paradas, tá ligado? E outro motivo da hora, que eu acho assim, mano, muito importante. O terceiro motivo que eu acho. Mano, errar rude. Você não vai errar rude. Assim, você vai... Da direita, eu sempre deixo o botão de atirar ali. Tá vendo? Só tem ele. Solitário, lindo, maravilhoso. Eu só vou fazer o quê? Subir, entendeu? O resto, agachar, eu uso no mobiped. Pular, eu uso nele, tá ligado? Todas essas paradas, eu uso no controle. Então, toma um capinho aí também. No controle, né? Não, mentira, rapaziada. Puxando o botão mesmo. A sensezinha do pai, nova. Tô com a sense nova. Diga aí, comenta aí se vocês querem que eu atualize vocês aí. Traga. Além de tudo, vocês têm que saber que eu jogo no iPhone, tá? Aí, né, não é muita gente também. Eu sei que o público, a maioria joga no Android e tal. Eu também tenho um Xiaomi. Eu posso trazer também a sense bacaninha, tal, dele e tal. Tem uma sense aí, né? Que é a caputinha, viu? Trazer pra vocês. Então, bora lá. Errar rude. Cara, você não vai errar mais rude, mano. Porque só se você errar o botão. Mas é muito difícil errar o botão, rapaziada. Quando você pega o controle ali, é muito difícil mesmo. Outro motivo, o quarto, que eu acho sensacional no mobiped. Já trouxe bilhões de vídeos aqui no canal. Bilhões, rapaziada. Bilhões mesmo. Colocar gel. Mano, é muito facinho, cara. Você não tem noção. Por quê? Um botão você ativa o gel. O outro botão você agacha. Aí você pode tacar ali na direita o gel. Ah, e caso você não quiser tacar na direita, você pode colocar ele também no gatilho que tem atrás, no M. O de atirar. Mano, quando você aperta o gel, aperta o de atirar. Aperta o gel, aperta o de atirar. Sem mexer em nada, mano. Você continua na sua trocação ali. Sem preocupação. Tá ligado? E você consegue colocar o gel muito rápido. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah, vem cá. Fazer aquela balançadinha, engana ele e pensa que vai virar lá. Ah, tá parado. Capa, filho. Nós vamos aprimir também, né? O cara paradão, com medo. Já entregou a vida. Já tava em outro sentido da vida. Que eu não queria saber mais de viver. Então, colocar gel é muito fácil. Mano, na hora da trocação ali, velho. Gel é muito importante. Gel rápido. E muita gente reclama. Eu vejo. Ah, eu tô errando o HUD. Ah, não saiu o gel. Ah, falhou, não sei o quê. Aqui não tem isso não, meu parceiro. Tá ligado? Não tem esse negócio de falhar, não. E outra coisa também, outro motivo também. Esse motivo também é muito da hora. Muito da hora. Por quê? Tá vendo que a minha mira, ela fica na direita. Se você coloca a mira na esquerda, o seu analógico vai puxar pra cima da mira, né? Porque a mira, basicamente, você pressiona, né? Você pressiona a mira ali e dá aquela rajada. Então, ela vai puxar o analógico. Então, mano, pra quem tem um mobpad, sabe que mirar na direita, eu boto na direita ali, ó. Olha como que eu fico mirando igual um doente pra achar os caras. Mira e raja ao mesmo tempo, você entendeu? Então, emulador costuma fazer isso, né? Mirar e raja ao mesmo tempo. Porque o cara que é mobile, ele vai mirar e depois ele raja. Aqui não. A gente pode mirar e raja ao mesmo tempo. Fazer os dois ao mesmo tempo. Como ela tá na direita ali, ó. Tá vendo? Isso dá muito mais precisão, rapaziada. Olha que delícia. Mano, dizer que isso aqui é ruim, não tem como, né? Então, mirar no mobpad é uma coisa sensacional, cara. É muito bom. Eu tenho o que dizer. É muito bom. Sexto e último motivo que eu acho não tão importante, mas tem que ser dito. Frafra, todo mundo já percebeu que você faz um pulinho de emulador aí na hora que tá jogando, na hora de ruxar e tal. Sim, eu uso o Klar na esquerda. Só que vocês têm que entender que eu acabo tendo essa movimentação boa por conta do mobpad. Eu aperto no botão ali na esquerda, eu tenho o A e o B que é embaixo do analógico, né? Então, eu aperto, eu boto no A pra pular. Mano, você vai tretar com o cara ali, mano. Você só abaixou o analógico ali, deu aquele pulinho gostoso de já era, fi. Já era. É muito bom. É muito bom demais. Não tem como. Muito bonzinho esse menino. E o pulinho de emulador vai te ajudar muito na hora da trocação ali. Você troca de arma também. Ah, tem outra coisa também que eu não falei. É o troca de arma, né, cara? Que muita gente, às vezes, fica usando três dedos ali. Aquela coisa no celular não é legal. Então, troca de arma no mobpad também. É só você apertar o botão, né, mano? Apertou o botão, trocou de arma, já tá na trocação, já tá embolando ali no meio da parada. Então, eu uso o mobpad pra me dar essas paradas. Agora, não é vantagem, tá, rapaziada? Facilita mais, tá? Facilita. Dá aquela facilitada e tal. Mas não é vantagem de você. Vou ficar bom demais jogando com esse negócio aí que o Frafra usa e tal. Não, ajuda bastante. Eu que vim do console, vim e jogava com controle e tal. Eu jogava COD. Então, quando eu entrei no Free Fire, eu comecei a jogar no controle. Quem me acompanha no canal aí já sabe que eu jogava no controle. É só o suco. É assim, né, cara? A gente tem que jogar e tal pra ver como que... Buscar melhoras, né? Então, eu busquei jogar mobile, que eu vi que é uma parada que é melhor. E eu consegui colocar o mobpad e ter uma movimentação bem mais diferenciadazinha. Bem fácil. Além de ser fácil, né? Tô até me embolando aqui. Ser mais fácil de se movimentar. Fácil e prático, né? E por ser mobile, tá ligado? Que mobile também... A gente já conhece o emulador. Emulador é muita apelação, né, rapaziada? Quem joga no emulador sabe quanto emulador é apelação. E pra trocar com o emulador é mais complicado. Mas, do mais, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, faz tempo que eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês aqui. Eu sei que muita gente queria... Fala, fala, diga aí. Eu disse logo de começo. Dá ban? Não dá ban, tá, rapaziada? Porque é a pergunta que eu mais recebo. Muita gente tem vontade de jogar, mano. Mas, cara, fica com medo. Então, ó, você que ficou até o final do vídeo aqui, eu quero que você deixe o likezão aí. Só pra me ver que você deixou o like mesmo, de verdade. Se você assistiu até o final, deixa o like pra ajudar o Frafra. Cara, vocês não têm noção como eu tô sendo trollado aqui nessa plataforma. Então, se você puder deixar o like, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, por ficar até o final do vídeo. Era pra ser um boiá, mas tinha quatro caras ali esperando a gente dentro daquela flanqueada. E a gente tava aceitando falar deles. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, rapazinha. Até nós, fêmeos. Tchau.